Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que você vai fazer pra deixar o seu Bomb Cripto farmando enquanto você dorme tranquilamente, sem precisar ficar perdendo a sua noite de sono e ir pra pôr os bichinhos pra trabalhar, né? Então... Bom, os desenvolvedores disseram que a partir de agora isso é uma coisa permitida, né? Então, agora, inclusive, foi um momento bom de eu ter entrado, porque eu muito provavelmente não ia ficar acordando de madrugada. Mas, enfim, olha só. Você vai basicamente precisar de um programinha que eu vou deixar disponível pra vocês baixarem. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer com os cliques no que você vai precisar fazer aqui pra configurar tudo que você precisa pro programinha ficar funcionando da forma que realmente deveria. Enfim, vamos lá, galera. Primeira coisa, primeira coisa que a gente vai precisar. Baixou o negócio e abriu aqui. Mas, antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês o... Eu quero falar pra vocês, né? Agradecer e dar um feliz ano novo pra todo mundo, né? Porque agora eu tô gravando esse vídeo no primeiro de janeiro, né? E queria agradecer a todos vocês, porque no ano passado a gente... No final do ano passado já, né? Mas, ainda assim, no ano passado a gente... Eu comecei esse tipo de conteúdo. E foi um conteúdo que eu fiquei muito grato de ter descoberto, né? Porque vocês também viraram uma comunidade muito querida por mim. Foi uma coisa, assim, muito, muito boa mesmo pra mim, sabe? Do fundo do meu coração. Queria agradecer a todos vocês que estão aí... Nessa caminhada comigo, que estão me favorecendo, né? Porque eu só cresci por conta de vocês. Eu queria continuar agradecendo e continuar pedindo pra vocês continuarem dando likes, colando nas minhas lives. E continuarem me seguindo nessa caminhada, enquanto a gente vai crescendo cada vez mais. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Vamos pra nossa configuraçãozinha. Bom, você fez o download desse botzinho, né? É meio que um macro, né? Não é um bot, é um macro. O que esse macro vai fazer? Ele vai gravar todos os seus cliques a partir do momento que você pedir pra ele gravar. E depois você vai poder deixar ele fazendo um replayzão e tudo mais da melhor forma possível, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, você abre a janelinha dele. E aí, a partir do momento que você clicar em Hack, ele vai começar a gravar. Porém, vamos primeiro nas preferências, certo? E vamos clicar aqui, ó, no hotkey de gravação, no atalho. A gente vai clicar, eu vou colocar aqui, deixar no F8. O F8 pra mim é um atalho legalzinho de se usar, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, simplesmente, a gente pode ativar os continuous playback aqui, depois que a gente gravar, tá? Pra quando a gente der o play, o negócio vai ficar repetindo infinitamente. Mas vamos lá. Olha só. Vou clicar em gravar e, a partir de agora, eu vou precisar fazer tudo o que eu faria se eu estivesse acordando aí de noite pra colocar o BombCripto pra farmar. Bom, vou clicar aqui em Hack e, a partir de agora, ele já tá gravando o meu mouse. Vou primeiro reiniciar a página, né? Caso dê algum erro de internet, coisa do tipo, a gente tem que reiniciar a página. Então, a gente reinicia agora, logo no começo, que é melhor. Bom, reiniciando a página, a gente vem aqui em conectar a carteira. A gente clica no botão de conectar a carteira. Espera sair a notificação. E se a notificação sai sempre pra você no mesmo lugar, é só você levar o botão e clicar. Pra mim, eu tenho que clicar aqui na telinha do BombCripto, né? Pra fechar a janelinha que abre. Depois eu clico na MetaMask e clico em Assinar aqui no meio do botãozinho. Vou deixar com uma precisão bem... Clica num lugar que é bem centralizado do botão que você precisa. Porque às vezes esse bot tem uma margenzinha de erro um pouquinho... Um pouquinho, entendeu? Só que às vezes esse pouquinho, se você clicar bem num cantinho, às vezes ele pode não clicar. Entendeu? Então agora, a gente vai clicar aqui. Eu vou abrir o Treasure Hunt primeiro, né? Vou deixar aqui no Treasure Hunt. Porém, a gente vai voltar, a gente vai clicar na setinha de voltar. A gente vai lá nos heróis. E nos heróis, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar pra arrastar todas as vezes que a gente precisa aqui. E a gente vai clicar pra colocar os bichinhos pra trabalhar, né? A gente tem que clicar mais cliques do que heróis, certo? Por quê? Se algum clique seu falhar e tudo mais, basicamente você tá clicando outra vez, né? Você tá clicando mais uma vezinha aí no negócio. Eita, Giovana. Eita, Giovana. Tem outro bot. Tem outro bot aqui que não deveria estar funcionando. Beleza. É porque eu tava testando outro bot. Tirei o bot. Sai, bot! Para! Para, bot! Para! Meu Deus! Fechei. Pronto. Agora eu tô só com outro. Tô só com outro. Bom, clicamos aqui no botãozinho. Agora é só clicar no lugar de fechar. Vamos clicar no lugar de fechar. E agora a gente clica na TireJrunt. É isso. É só isso que a gente precisa fazer. O que que eu vou terminar de fazer aqui? Eu vou deixar o botzinho rodando, né? Durante um tempo aqui. E eu vou deixar ele mostrar. Deixar os bichinhos farmando e tudo mais. Por quê? Porque quando eu precisar repetir, né? Eu vou fazer um cliquezinho ali na seta e depois voltar para o mapa. Por quê? Porque agora, eu não sei antes se era assim, mas aparece um negocinho que é tipo assim. Ah, você tá muito tempo sem clicar em nada, então o jogo vai reiniciar. Entendeu? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é justamente clicar na setinha de voltar ali depois de um tempo, né? E aí a gente clica para voltar para o TireJrunt logo em seguida. E depois que a gente fizer isso, a gente vai basicamente parar a gravação aqui do bot. A gente vai apertar a teclinha de atalho que a gente tinha apertado antes, certo? E aí, a partir daí, é só você colocar o bot para repetir sempre. Se você deixar aí esse intervalo, depois que você fez todas as coisinhas, os botões que você precisava clicar e tudo mais, você fez tudo isso. E depois você clicou no... Como que fala? No TireJrunt. Deixou um tempinho, clicou na setinha, deixou mais uns 10 minutinhos e tudo mais, aí você para de gravar, que aí a cada 15 minutos, né? Vamos supor que o seu tempo total, a cada 15 minutos o bot vai repetir, o macro vai repetir todos os cliques que você fez, ok? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa bem interessante de se fazer, uma coisa bem interessante de deixar rolando assim, né? E é isso, galera. Eu não tenho mais nada para falar aqui sobre esse tipo de coisa, né? O que você tem que fazer é basicamente isso mesmo, né? Clicou na extensão, vai clicar no botão de assinar. Ok. Clicou no botãozinho de assinar, clicou no próprio site do Boncrito para fechar a Metamask que abriu. Agora a gente clica lá no TireJrunt, se eu não me engano. Acho que não tem muita importância. Por que ele está parado aí? Porque é bom sempre, toda vez que carregar alguma coisa, você dá um tempinho, né? Você dá um tempo. E olha lá. Entrei no TireJrunt. Agora eu vou clicar em voltar. Vou lá nos Heroes. Vou arrastar para baixo tudo o que eu preciso, ó. E agora eu vou colocar todo mundo que mal descansou, já vou colocar para trabalhar de novo. E é o bot que está fazendo, tá? Não sou eu. Lembrando que eu cliquei várias vezes para caso algum clique não se processe, né? Digamos assim. Caso algum clique não processe. Ah, isso aqui, ó, é o joguinho, ele gravou aquela bugada, certo? Aquela bugadinha que deu, ela gravou também. Mas essa bugadinha não foi prejudicial, tá? Essa bugadinha foi bem tranquila. A gente vai no TireJrunt de novo. E agora lá estão os meus bomberzinhos, né? Trabalhando mais uma vez. Meu sapinho piruleta ali, ó. Cagando bomba no meio de tudo. E ele já dormiu de novo. Sapinho exausto, sapinho exausto. Agora é isso, família. O bot vai ficar repetindo tudo o que eu gravei. Realmente tudo, 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 sabe? Então, vai só ficando nesse replay. Eu acho que eu dei um tempo aí de uns 15 minutos parado e tal. Inclusive, eu não parei de gravar o vídeo enquanto isso. Só falta eu postar e esquecer de cortar alguma parte, né? Mas, basicamente, é isso, galera. Agora sim eu posso me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. Se foi, não se esquece de deixar um comentáriozão. De deixar um like. De agradecer porque você agora vai poder dormir enquanto joga o joguinho, né? Então, é isso. Muito obrigado. Continue acompanhando o canal aí ao longo desse ano. Vamos fazer o máximo pra gente crescer ainda mais nesse ano, né? E é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus até a próxima. E eu estou indo de beijinha. Fui. Fui. Obrigado.